Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu quis deixar muito claro a diferença entre bênção e misericórdia no contexto do que era Israel e do que é a Igreja. Porque a nós não foi prometida nenhuma bênção material. Tendo o que comer, o que vestir, devemos estar contentes com isso. Ah, mas eu também ganhei sapatos. Além da comida e da roupa, eu ganhei o sapato. Então foi uma misericórdia de Deus. Foi uma misericórdia, porque nós não devemos esperar sermos abençoados materialmente, porque isso era prometido a Israel. A Israel, a obediência trazia bênçãos. A obediência trazia bênçãos. Por isso que naquela história do rico e Lázaro, ela foi contada e os judeus ficaram meio capuga até na orelha. Como é que podia ser isso? O rico, abençoado a vida inteira, foi parar no Hades sofrendo. Estava perdido. E o pobre Lázaro, que foi castigado com pobreza, porque dentro da ótica do judaísmo, quem era pobre era porque não era obediente. Porque quem era obediente ficava rico. Então quem não fosse obediente ficava pobre. Por isso que o senhor, quando ele está na cruz, eles falam, vê se Deus agora vem salvar esse aí. E quando Paulo acobra a serpente e pica a sua mão, fala, você está vendo? Se fosse de Deus, mas não é de Deus esse aí. Por isso que veio a justiça, a sentença contra ele. Então eu quis deixar muito clara a diferença entre Israel, o povo terreno de Deus, e a igreja, o povo celestial. Mas mesmo quando entramos nos evangelhos, o senhor já começa a picotar essas coisas, né? Para deixar muito claro que agora não teríamos mais aquelas mesmas promessas feitas a Israel, de bênçãos materiais feitas a Israel. Que agora seríamos agraciados com misericórdias vindas da mão de Deus. Conjunto com os três versículos anteriores, né? A nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim os sereis também da consolação. Então, as aflições... Lembre-se sempre de Romano 5, né? Romano 5. Essa semana uma deputada, uma ex-deputada, postou uma foto assim, como se estivesse orando, né? No Twitter. E disse assim, senhor, me dê paciência. Aí eu escrevi um comentário, né? Está aberto o comentário, posso comentar. Não peça paciência, peça tribulação. Se você quiser ter paciência. Porque no Romano 5, né? Nós encontramos no versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, nós não podemos ter paciência sem tribulação. A tribulação é a matéria-prima, é o produtor, é o mecanismo gerador de paciência. É a tribulação. Porque se nós não formos atribulhados, eu quero querer paciência pra quê, né? E a paciência, a esperança. E a experiência... A experiência. A paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o nosso exemplo, obviamente, é Cristo, né? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Não pelos bons, nem pelos justos. Pelos ímpios. Então, pra ter paciência, precisamos ter antes tribulação. E essa tribulação, ela deve gerar experiência suficiente pra nós consolarmos outros com a mesma consolação com que fomos consolados. Eu fiz agora um combo. Tá na moda falar combo, né? Eu fiz um combo de 1 Coríntios 5 e também de Romanos 5 e 2 Coríntios 1. Porque mostra que essas coisas andam juntos. A tribulação anda junto com paciência, com perseverança e com experiência para também consolar os que são atribulados com a mesma consolação com que fomos consolados. Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam dispersas. Saúde! Meus irmãos, tende grande gozo quando caírdes em várias tentações. Esses tentações podem ser traduzidos também como provações. Na versão atualizada, fala quando passardes por várias provações. Porque a gente sempre pensa tentação, coisa de cunho sexual, né? Mas é provações a palavra melhor aqui. Sabendo que a prova, olha aí, por isso que a provação é uma prova, o teste. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. E depois ele continua, não pensa o homem que receberá do Senhor alguma coisa, o homem de coração dobre. O que é de coração dobre? Porque é um pé, um pé nas coisas de Deus, um pé na coisa do mundo, ele nunca sabe exatamente de que lado ele está. Um pé na canoa, um pé na terra, né? A perna abre e ele cai na água. É inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. E o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Visite o canal Respondidas no Youtube. Também respondi.com.br e 3minutos.net Baixe os livros e o aplicativo. Não付açam as organizations, mas glorie-ajadas novas. Obrigado. O que é isso?